Bom dia, segunda-feira, estou indo para o laboratório encontrar professor. Gente, eu não vejo um professor desde fevereiro. Eu vejo ele toda sexta, nas reuniões online, mas pessoalmente desde fevereiro. Aí eu acho que, não sei o que ele vai querer discutir lá, mas eu já terminei umas coisas, fazer outras. E bora lá tomando um café com leite, porque não tem no hospital. Olá, terça-feira, estou indo para o laboratório. Essa semana eu vou todos os dias, porque eu não consigo fazer essa parte de casa. Preciso de um programa que tenha um único computador lá do laboratório. Aí é isso, vamos lá. Então eu preciso também tomar a vacina da gripe, porque é até amanhã que tem que tomar. Então bora. Assim eu já nem preciso tomar um ano que vem, será que eu preciso? Acho que não, não é a mesma cepa. Então vamos lá. Gente, aqui tem o ônibus do hospital, né? E toda vez que ele para, tem um morso que ela se encontrar, que ele tem que entrar e passar álcool em tudo. Prontinho, vacina tomada. E agora vamos o que? Trabalhar, né galera? Galera, é o que nos resta. Gol, gol, gol. Aqui pertinho, ah, primeiro tem que passar na farmácia, porque eu quero ver quanto que é o saquinho, para fazer o saquinho de doce, sabe? Não for tão mais caro do que ir no Dollar Tree. Eu não vou, porque no Dollar Tree tem o transporte, que é R$2,40. Mais uns R$2. Se sair o mesmo preço, não compensa até lá, entendeu? Gente, não tem. Vou ter que ver isso mesmo depois. Semana, alguma coisa assim. Ai, deixa eu não pagar. Aí vamos lá, agora trabalhar. Tomei a vacininha e é isso. Gente, passei aqui na Target para ver se eu acho aqueles saquinhos que eu falei. Mas está difícil, eu não sei o que eu faço. Preciso, ai, vamos ver esse aqui. E está cheio de coisa de Natal já, mas acho que nem tanto, mas tem. Ó, estou vendo os saquinhos aqui, mas é mais presente, presente. Que é tipo um saquinho de festa de surpresa, sabe? Gente, nem fiquei muito tempo lá na Target e acabei não comprando nada. Então, saquinho bem caro. Preciso ir na Dollar Tree mesmo. Agora eu parei aqui para comer um pouquinho, tomar um refrigerantezinho, que está difícil. Porque eu simplesmente não consigo comer minha comida e não quero voltar agora para casa. Então, vou sentar aqui e comer. Gente, quarta-feira. Estamos indo onde? No laboratório de novo. Essa semana eu só não vou sexta. Porque vocês vão ver o que eu vou aprontar sexta-feira. Eu espero que não seja o furdúncio que é todos os anos. Espero que não. Sexta-feira. Então, eu estou indo para o laboratório. Tentei fazer o negócio do meu cabelo para ele ficar com as ondas. Acordei com ele horroroso. Preciso chegar no Brasil e comprar produtinhos de cabelo. Porque, ai gente, eu não gosto disso daqui, sendo bem sincera. Até aqueles super hypados no Brasil. O único que eu gosto é o OneQ One. Mas não para fazer curly que nem eu tentei. Cheguei aqui no hospital. Ai, gente. Acho que eu preciso comer coisas certas, viu? Estou comendo tudo errado. Não é de gordice mesmo. Por exemplo, é uma hora da tarde e eu não comi nada ainda. Será que é um jejum intermitente? Mas vamos lá fazer a terceira parte do trabalho. Amanhã é a última parte. Gente, ontem eu não almocei aqui para economizar um pouco. Hoje estou almoçando porque eu estou com muita fome. E é um lanche de frango com queijo. Lindo demais. Vamos ver se é bom. Pegando umas coisinhas diferentes. Estou aqui editando o vídeo da semana passada. Já tem até a capa pronta. Vou editar, ver se terminou hoje. Acho que sim. E aí eu subo para sair amanhã no almoço. Acho que vai ser legal. Bom dia, doutores. Tudo bom? Hoje é quinta-feira. Estou indo mais uma vez para o laboratório. E se tudo der certo, eu termino hoje, hein? No máximo, vou deixar uns detalhezinhos para a semana que vem. Só. Porque amanhã eu acho que não vai dar tempo. Então bora. Olha as árvores. Elas estão todas caindo as folhas, morrendo. Morrendo não, né? Entrando naquele estado de hibernação, né? Caraca, que louco. Olha, tirei as fotos no tempo certo, hein? Aquelas lá para guardar de recordação. E é isso aí. Vamos para mais um dia. Gente, todos os gráficos estão prontos. Agora a única coisa que falta é colocar esse negócio do post-toque. Que eu vou deixar para outro dia. Voltando agora para casa. E hoje, no meio de todo o trabalho... Ai, eu terminei os gráficos! Assim, né? Aí agora é só para eu colocar o post-toque. Yay! Finalmente! Uh! Gente, e no meio desse dia de trabalho eu tive terapia. E aí, a minha psicóloga, uma Elissa maravilhosa... Ela falou assim para mim... Para eu, todo fim de dia... Ou de manhã, eu prefiro também a noite... É... Colocar... Fazer o exercício da gratidão. Que é para eu poder ver que eu viveu hoje. E para eu poder... Eu tenho que... Para mim mesma, falar três momentos do meu dia que me fizeram feliz. Para eu pensar no momento presente, etc. Porque a minha cabeça sempre está no futuro. Aí, eu pensei... Ah, vou escrever isso. E ela falou assim... Ah, pode ser mentalmente também e tal. Eu falei... Ah, não, vou escrever, né? Para ir melhor. Aí eu pensei agora, vindo embora. Vou fazer isso nos vlogs. Todo final de dia, a gente vai juntos... Pensar em três coisas que nos fizeram feliz hoje. Momentos de felicidade do dia. Então, os meus três momentos de hoje foi... Quando eu cheguei no hospital. Quando eu terminei os gráficos. Que foi depois desse último tópico. E durante a terapia. Quando eu achei que eu já tinha concluído isso na minha cabeça. Mas a Melissa reafirmou. Pera aí. Que eu estou finalmente, com quase 27 anos, conseguindo compreender a mim mesma. E para mim, sim, isso é uma evolução. Então, esses três momentos hoje. Que eu fui feliz. Que eu tive momentos de felicidade. Que eu registro agora aqui. E eu quero saber o de vocês. Comenta aqui. Já parou para pensar nisso? Vamos ver se vai dar certo. Vamos sempre falar todo dia? Quero ver se vocês vão falar comigo. Eu acho que vocês vão ver na semana, né? Mas... Vão anotando durante a semana. E depois coloca aqui nos comentários. Ou manda lá no Instagram. A gente pode ir conversando. E agora está frio. Eu preciso ir voltando para casa. Um dia atualiza. Com certeza. Oi, gente. Sexta-feira. Estou saindo agora de casa. Nossa. Hoje está tempo chuvoso. Ah, que maravilha. E estou indo buscar o meu celular. Vamos ver, né? Com o coronavírus. É o que é todo ano ou não. O meu horário é meio de mês. E... É isso, né, galera? Juntei dinheiro para duas coisas nesse país. E agora, como vocês já viram, foi no meio do ano. E agora, o celularzite. Para que eu terá que durar uns três, quatro anos. Não é mesmo? Então vamos lá. Só ouçam o barulho dessa merda. Não sei se vai dar para ouvir agora. Mas é isso que fica no meu ouvido todo dia, de manhã. E agora eu quero surtar com esse negócio. Quase chegando. Vamos ver como que vai estar. Espero que está chovendo para ajudar fora a pandemia. Então eu espero que não esteja com muita coisa. Está muito de boa. Olha, está tranquila. A trua só vai até ali. Se eu pudesse atravessar, eu parava de perder espaço aqui. Jesus, gente. Sua caixa já é enorme. Olha quem está aqui. Que quase caiu. Gente, vamos lá fazer o momento gratidão e pílulas de felicidade do dia. Obviamente que eu não peguei no celular. Foi um momento muito especial. Porque a história das pessoas a gente nunca sabe. E eu sei que a gente não pode depositar tudo em uma coisa material. Mas poder comprar esse celular com todo o projeto que eu tenho com as redes sociais. E saber que ele veio de muita luta e muito sacrifício mental. Foi muito gratificante. Gostei bastante. Outra coisa que eu fiquei muito feliz hoje foi de comer aquele steak and cheese no hospital. Espera aí. Foi isso. E a outra pílula foi... Eu entreguei os gráficos e todas as coisas que eu tinha que fazer para pesquisa. Eu enviei por e-mail para o professor. E para o David. Que trabalha com ele. Que é lá nesse zoologista também. Então hoje essas foram as minhas três pílulas de felicidade do dia. E agora estou voltando para casa. Gente, sério. São 5 horas da tarde. Está super escuro. Eu até queria ter ido em outro lugar. Mas está chovendo. Está frio. Não rolou. E agora voltando para casa. E é isso. Bora lá. Que vai ter o final de semana. Não tenho nada programado. A princípio eu tenho que ir na Dollar Tree. Não sei se eu vou ver alguém esse final de semana. No domingo, obviamente, eu vou na igreja. E eu vou depois almoçar com a Kera. Se tudo der certo. Mas amanhã não sei se vai dar certo de eu ver a Mayara ou não. Vou esperar ela falar alguma coisa. E é isso. Mais um dia concluído com sucesso. Essa semana foi de muito trabalho. Estou muito feliz. E realizada. Porque eu nunca acreditei que eu ia conseguir fazer esses gráficos. Nunca acreditei que eu ia poder entregar algo. Lógico que eles vão achar algumas caixinhas para arrumar. Talvez eu acho, né? Lógico que talvez eu ache. Mas estou super feliz. Porque eu lembro que lá em março eu achei que eu nunca ia conseguir fazer nada disso. Então para mim foi um grande avanço. Mas vai ter um vídeo. Quando eu saí de tudo isso. Lá para janeiro. Quando eu conseguir colocar minha cabeça no lugar. Vai ter um vídeo de como foi toda essa experiência. Aqui. E... Nossa, que luz é essa? Gente, olha meu óculos. Vamos enxergar. Beijo. Se acontecer mais alguma coisa hoje eu gravo. Se não, até amanhã. Bom dia, gente. Sabadinho. Estou indo... O que está acontecendo? Eu acho que eu estou com uma calça muito fina para o dia de hoje. Mas tudo bem. Fina assim. De finura mesmo. Mas vamos. Sábado estou indo resolver umas coisas. Preciso ir na loja da Apple. Comprar o baldito carregador. E ver uma coisa que eu vi no celular. Que talvez... Vamos ver o que eles vão fazer. Conto para vocês. Depois eu vou na Dollar Tree. Depois eu volto para casa para dormir. Por quê? Porque eu estou acordada desde as 6h20 de la manhã. E... Por causa da aula de Mindfulness. Eu preciso dormir. Só que eu tenho que declarar. Mas eu falei. Aproveitar que eu acordei. Só vou. Faço tudo. E aí eu fico tranquila. Ah. E depois eu tenho que ir na UPS. Devolver o negócio. Mas é até eu fazer tudo isso. Deu o horário da UPS abrir. Burra. Não peguei o negócio. Ah. Peguei sim. Está aqui dentro já. Sabia que eu não ia me dar tanto desgosto assim. E é isso aí. Bora lá. Gente. Olha o pessoal montando. Esse globo de Natal. Deu certo. Não. Me fizeram de idiota. Esperar 3 horas. Sim. Natal chegando. Amo. Melhor estação do ano. Estação não. Mas melhor evento do ano. Adoro Natal. Hoje é hora de ter minha casa. Poder fazer umas coisas muito. Top. Uma descabelada de sempre. Mas gente. Então. Hoje é domingão. Né. Eu fui lá na igreja. Aí depois eu fui almoçar com a Cara. Que eu mostrei pra vocês lá. Amém. Muito bom. Agora eu estou aqui em casa. Gente. Está um frio. Lá. Não está de congelar. Dá pra viver. Mas nossa. Eu não estou saindo com as roupas certas. Eu estou passando um pouquinho de frio. Aí agora eu estou aqui embaixo das cobertinhas. Quentando minhas pernas. Porque ontem eu saí com a roupa 100% errada. Eu já estou cheia de dor no corpo. Por causa de frio. E é isso galera. Está aqui configurando o meu bebê. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha a capinha que eu comprei. Ela tampa aqui a câmera. Ó. E tal. Porque né. Eu acho que fica muito exposto. E como isso daqui tem que durar a minha vida inteira. Brincadeira. Mas tem que durar muito. Muitos anos. Então né. Protegendo. Já está com a película e tudo. Agora eu preciso comprar aquele negócio aqui. Sabe. Porque. Ele é muito grande. Olha. Perto da minha mão. Aí eu tenho medo de cair. E é isso. Agora eu vou descansar. Tchau.